Tira essa porta Pisa na terra Rasgue essa roupa Mostra teu corpo Limpe esse rosto Como a poeira Suja essa cara Sinta o meu gosto Porta Uma fruta madura Lamba esse dedo Melado Trança Na mais linda loucura Deixa a vergonha De lado Corra no campo Leva um tombo Rala o joelho Mata esta sede Durma na rede Sonha com a lua Grita na praça Picha as paredes Clama Na maior Liberdade Abra escancara Esse peito Clama Só é linda a verdade Que nua Sem ser Preconceito Conceito Tira essa fruta Lama essa terra Pisa as paredes Pisa as paredes Sinta esse tombo Rala esse rosto Trança com a lua Passa Ordem Apranta essa cara Linda Tom Nua Faça E da vergonha Loucura Abra, escancara, a verdade Ama essa tal criatura Que envergonhou a cidade Mas ama essa tal criatura Que envergonhou a cidade Mas ama, ama essa tal criatura Que envergonhou a cidade